A gente tinha achado que tinha comprado muito pouco alface, tá? Ó, aí nós compramos mais mesmo, porque já estamos colhendo algumas coisas ali, né? Alguns alfaces, então a gente vai repor, vai colher o que falta ali, vamos repor. Esse aqui, gente, é a beterraba, olha como vem lindas mudinhas, ó. Deixa eu pegar uma aqui, olha, é assim, ó. E nós vamos usar esse canteiro que vai tirar ali essas alfaces, onde é uma terra muito fofa para plantar essa beterrabazinha aqui, tá? E esse daqui a gente vai colocar em outro lugar, vamos ter que arrumar, né? Vamos ter que arrumar. Agora eu estou achando que são 80 mudas de beterraba, eu não sei se vai caber. Qual é o distanciamento? 10 centímetros, 20 centímetros? 10 centímetros, é somente, eu acho que para poder a raiz, né, ter espaço. Então acho que 10 centímetros. De 10 em 10 centímetros aí eu acho que dá, né? Vai dar para nada ali. É, vamos ver. Tá, então vamos plantando ali. Isso aqui eu trouxe para poder colher as verduras, eu vou colocar aqui dentro. E vou ver, não vai caber muita coisa no lugar não, viu? A gente já colheu muita alface aqui desse canteiro, então a gente vai limpar, vou tirar essas quatro aqui. E aqui que eu queria plantar beterraba, porque essa terra é bem fofa e teria espaço para crescer. Já plantamos beterraba ali do outro lado, mas eu achei a terra muito compactada, então elas não cresceram muito, acho que aqui é o local ideal. É, e esse canteiro já está adubado, né? Então já fica tranquilo. Está adubado já e eu acho que você depois vai ter que arrumar lugar para plantar os seus alfaces. É, a gente vai dar um jeitinho. Tem muito espaço, olha, ali nós plantamos aquela couve ali, que é aquela de serrinha, né, com a folhinha toda serrilhadazinha. Ela demora bastante a pegar, mas tem espaço entre uma coisa e outra, tem muito espaço aqui. É bom porque fica bem diversificado aqui. É, e tem dois canteiros lá no final também que não está sendo utilizado. Essas duas aqui você já arrancou, né? Sim. Olha como é que ela fica, gente. Ela vem assim, ó. Vem esse tubinho, apesar que esse aqui pegou um solzinho, ó. Vem tubinho, ó. Pega rapidinho. Eu já falei até em outro vídeo que isso é o rapaz que traz para a gente, tá? Um amigo nosso, ele pega para o sítio dele e a gente pede para trazer para a gente também. Olha como essa ficou bonita. Está bonita mesmo. Ali tem americana e lisa, né, Simana? Tem, americana e lisa. Vou continuar a tirar essas daqui. Cuidado que embaixo das alfaces tinha umas aranhinhas estranhas, tá? Tem, mas ali correndo. Tem, não tem? Tem. Correu para lá. Eu mesmo sem óculos, eu estou enxergando bem. Deixa eu ver o que é que correu para cá. Ah, deve ser uma aranhinha pequena. Vem cá ver que bicho engraçado. Olha que bicho estranho, gente. Aqui, ó. Eu pensei que fosse aranha, mas não é não. Aqui, ó. O que é que é isso? É da família do... Do grilo? Do grilo. É da família do grilo. Entrou aqui dentro. Parei daquele cachorrinho do mato. O pessoal chama de cachorrinho do mato. Um que dá na terra. Só que esse aí é preto, né? Tá, tá. Tá bem pretinho. Eu pensei que fosse uma aranha. O interessante é que tem quantos dias sem chover? Ah, já tem um tempinho. Tem uma semana aproximadamente, né? Olha, olha. Ele está indo no meio da folha. Acho que ele está querendo ir contigo, hein? É ruim, vai ficar aqui. Aqui. Deixa eu ver. É um grilo. Grilo? É, é da família do grilo. Eu acho que ele está faltando uma perna, ó. Tira ele daí. Aí, pronto. Ela pulou, viu? Olha, atrás de você. Ele dá para não pisar nele, hein? Para onde ele foi? Está aí debaixo dessas palhas secas aí, ó. Acho que ele subiu. É. Eu gosto muito dessa alface aqui, ó. Ah, americana, né? É, hoje eu colhi já algumas dela. Até a gente almoçou, né? É, almoçamos, né? Aqui, ó. Eu gosto muito dessa daqui. Ela é mais crocante. Essa aqui é americana. Só faltou uma aqui, ó. É, agora eu vou preparar esse canteiro agora. Vou pegar a enxada. Ou ainda ia crescer, né? É, não. Lá estava meio seco. Naquela ponta de lá. Pegou pouca água ou a área é muito pouco úmida, né? Deixa eu arrumar. É, olha. Agora vamos limpar aqui? Vamos lá. Eu vou plantar a cada dez, né? Um pouquinho assim. Eu não sei se dá para plantar assim, intercalado, né? É, podia fazer em linha, né? Em linha. Melhor. Porque ela como tem uns... Olha só o tamanho, gente. Da beterraba que eu estou imaginando, ó. Ela como tem um tamanhozinho razoável, vamos torcer para ficar num tamanho bom. Vamos dar um espacozinho assim. Vamos plantar uma aqui e outra aqui para criar mais espaço. Porque ela pode crescer aqui a raiz e ficar exposta. Então, eu vou plantar no meio mesmo. Uma casa de dez centímetros. Quanto a ruda tem aqui? Oitenta. Vamos ver. Vamos ver. Você quer achar mais lugar. Isso aí. Ah, mas desse jeito que você está fazendo aí, eu vou poder plantar uma quase do lado da outra. Ah, sim. Porque, olha, você aumentou a largura do canteiro. Isso. Estou tentando abrir um pouquinho ele, que ele fique alto, mas também fique largo, né? É, ele precisa ficar largo. Para que eu possa tentar plantar aquelas oitenta, muda aí. Ah, vai conseguir sim. É, mas tem um formigueiro aqui, viu? Tem que tomar cuidado de você, ué. Aqui. Elas estão carregando os ovinhos aqui. Uhum. É que eu estou aqui na casa dela, tadinha. Estou rindo aqui com a enxada rapidinho, né? Rapidinho. Eu ia ficar abaixada aqui, catando, mas eu estou vendo que rendeu assim. É rapidinho com a enxada. Está arrumadinha na lateral só, para não ficar feio. Então, eu vou plantar e a gente já coloca aqui o aspersor, né? Isso. Ela está sofrendo muito, né? Essa alface dali vai ter que levar, aquela do meio, ó. Está muito grande. Muito grande, né? Tá. Eu estou pensando nisso. É bom que a gente come bastante alface. Fica calminho. Todo mundo calminho. Para a gente ficar calminho, a gente vai ter que comer sempre alface. Está ficando bom, hein? Só cuidado com a formiga aí. Aqui tem o formigueirozinho, ó. Você mexeu aqui com a enxada? Está em linha? Não, é ruim. Eu estou colocando um espaçozinho para que ela possa crescer, mas também não está ruim aqui. Está com espaço razoável para dar todas as mudas aqui nesse canteiro. É, para que ela possa se desenvolver, né? Já que você abriu aqui, né? Está um canteiro largo, ó. É muito mais fácil, né? Esse plantio direto assim. Porque quando você planta de semente, você tem que ficar depois tirando algumas mudas. Assim é mais fácil. Eu acho que elas vão gostar daqui, porque a terra é muito fofa. Essas mudas aí, que a gente recebe aqui na nossa região, ela tem uma parte, né, Simone? Depois você pega uma mudazinha e mostra aqui. Eles colocam um substrato nela, que ela só morre mesmo se não tiver jeito. Você tem alguma coisa, né? É um substratozinho que eles utilizam e ela vem com... Ah, pode ver as raízes dela, como é que são abundantes, ó. Pois é, é engraçado. Também eu acho que o isopor também, né? Protege, né? Protege. Protege. Mas eu acho que o sistema de muda que eles fazem é bem legal. Raramente perde uma, né? Raramente. Só quando a saracura resolve desenterrar ela. Aí fica ruidinho, mas perder a muda é difícil. Tá vendo? Eu ia plantar reto, mas tem muito espaço pra ela aqui. A formiga aqui não tá muito satisfeita com o que você fez aqui, não. Não foi você. Você que sacudiu aí com a enxada. Mas ela é boazinha, né? A gente mordeu? Não, não mordeu não. Ela só subiu na mão. Eu acho que vai dar sim. Você já plantou aproximadamente a metade? Não, ainda não. Tá vendo como é rápido? Olha quanto eu já plantei só e quanto você tá aí, ó. É. Filmando. Verdade. Tá indo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um suco de beterraba. A gente aqui, já falei isso em outros vídeos, é tudo aprendizado. A gente tenta ver na internet como é que faz, a distância. Olha, aqui veio duas mudinhas. E depois a gente põe em prática aqui pra saber. Vai aprendendo tudo aqui na prática, né? O legal é que vocês podem aprender com nossos erros também, quando dá errado. É verdade. A gente mostra. Passei aqui, gente, um pouco pra Eduardo fazer, porque minha perna tava doendo muito. Ficar de joelho não é muito bom mesmo, não. Ficar cansativo, né? Não, eu tinha um tijolo que eu deixava aqui, eu ia sentando e arrastando ele, mas sumiram com o meu tijolo. Eu acho que levaram lá pra obra. Deve ter sido. Pensaram, o que um tijolo tá fazendo aqui na horta e levaram embora? Olha, deixa eu mostrar pra vocês o tamanho, gente, que tá o feijão de corda. Olha o tamanho que ele tá. Aqui no Rio é difícil alguém plantar, não é, feijão de corda? Fícil. É, aqui é raro alguém plantar. Eu não conhecia o pé. Eduardo já me explicou mais ou menos como é que é, porque ele assiste muito na televisão, né? Aí eu vi os vídeos lá e agora eu sei como é que é. Inclusive, eu cismei que eu tinha que botar uma parreira aqui, mas ele falou que não precisa, que ele fique enroladinho. Não sei como é que funciona não, mas tem um monte de hastes aqui, ó. Cresceu muito. Mesmo não ser na época, né? Mas também a gente tá irrigando, né? Sim, mas é que estou no frio também, né? É uma planta que vai melhor no calor, na época de outubro, novembro, dezembro. Mas mesmo assim ela tá bem bonita, né? Por que que o pessoal aqui do Rio não planta? É o mais tradicional do Nordeste, né? O feijão de corda, que eles plantam muito lá. Tão bonito. Aqui a gente planta pouco. Mas o mais feijão preto, né? Nem o feijão carioquinha, né? Porque o feijão carioquinha, aqui no Rio de Janeiro, quase ninguém consome o feijão carioquinha. Eu gosto. A gente come, né? Mas é bem raro. Será que em outros estados ele também é conhecido como feijão carioquinha? É, em alguns lugares é mulatinho, né? Ah, tá. Aqui é o carioquinha. Que é aquele marronzinho, tá, gente? Rajadozinho, né? Rajadozinho, marronzinho. Mas aqui no Rio é muito feijão preto. Inclusive, eu tenho uma tia lá de Minas que eu lembro que uma vez caiu até da bolsa, né? Da mala dela. Ela tava carregando daqui do Rio pra Minas, levando feijão preto. Aí eu falei, gente, por que que tu tá levando feijão preto daqui? Ela, não, lá é difícil de achar. Em Minas era difícil. E ela é daqui do Rio, tava mais acostumada. Agora já deve tá acostumado. Ou achou um lugar que venda, né? É verdade. Ela levava daqui, ó. Tá vendo? Rapidinho. Você é mais rápido. Tô. Muito mais rápido. Será que é de novo fazer eu trabalhar? Vai dar as mudas aí? Vai sobrar muda. Eu acho também que vai sobrar muda. Achei até que fosse dar. Outra coisa que cresceu muito aqui é essa vagem, tá? Não estamos na época de plantio. Eu quero é a semente mesmo, tá? Aqui, ó. Essas vagens aqui, teve um... Esse aqui precisa de parreira, né? Precisa. Fazer uma parreirazinha. Essa daqui cresceu mais, ó. Como eu ganhei essas sementes, gente, o importante é ter a semente pra plantar na época das chuvas. Ele gostou aqui, gente. Então eu vou continuar filmando aqui, olha. Porque ele tá muito bem. A coluna dele não tá doendo. A minha tava. Sabe o que eu tava pensando? Era pra utilizar mais a folha da beterraba, sabia? Verdade. As pessoas consomem a folha da beterraba, né? Até pra fazer salada. Mas é raro. É que a gente tava falando sobre desperdício, né? Eu acho que as pessoas desperdiçam muita coisa. Lembra? Tem uns dois dias que a gente esteve lá no sacolão, né? No hortifrute. Que eles estavam carregando umas caixas de amassados. Queima tomate, abóbora, tudo com amassadinho. Cheio maracujá. E o moço tava levando pra dar pra galinha. Sim. Isso é um desperdício, gente. Dava pra comer aquilo ali. Sinceramente, 30% das coisas que eles jogam fora, eu acho que dá pra consumir. Dá, dá pra botar na sopa. Não precisa daquela beleza toda. Dá pra botar numa sopa. É que as pessoas agora tem a questão do padrão comercial, né? Se tiver com uma manchazinha, o consumidor, ele não compra. Desperdício de alimento. É. Se você for no lugar onde faz triagem de banana de entrega, o descarte de banana é absurdo. É que chega a quase 10%. Eu tava vendo um reportagem essa semana agora. As bananas perfeitas, só tava com algumas manchinhas. Ou pegou sol, ou deu uma queimadinha de sol. Coisa simples. E eles não adiantam. Ninguém compra. É um absurdo, né? É um absurdo isso. É. Enquanto lá fora, a banana é caríssima. Então, eu que não gosto de desperdício, é complicado. Eu vi aquilo dali e ontem eu fiquei meio acismada. Eu falei, nossa, tudo aqui serve. Um amassadinho, ninguém compra, né? Aí eles têm que descartar. Isso tinha um caminhão, gente, de lixo, tá? Carregando. E esse moço tava lá pegando, falou que ia levar pras galinhas, né? E o caminhão de lixo tava lá nessa hortifrute carregando o lixo. Isso era lixo. Pra mim era alimento. Ficou bonitinho. Agora é só mesmo molhar, né? É, vou ligar as pessoas aí. Enquanto a gente vai pra outro canteiro, plantar o orface. Tá. Ah, você tá pegando uma que tava vazia, né? Isso, essa partezinha aqui vazia. Tô plantando aqui. Esse joelho tá legal pra caramba, né? Cansado a beça. Eu estava ali, olha, arrumando lugar, né? Pra plantar o resto dos alfaces. E ele me chamou aqui pra mostrar que tem uma área aqui que tá nascendo amendoim. Mostra aí quantos amendoim já nasceram. Ela quase arrancou meu pé de amendoim aqui. Mostra aqui. Esse aqui. Ó, tem um aqui. Mas eu acho que vai nascer mais, hein? Não sei não. Mais aqui, ó. Dois. E aquele lá que você quase arrancou. Eu pensei que fosse mato. Olha, gente, por sorte. Eu vim aqui limpar pra plantar os alfaces. Eu não tinha visto. Olha, eu dei uma arrancadinha aqui. Mas ele tô enfiando. Enfiou aqui de novo. Eu acho que não vai nascer mais, não. Porque esses daqui já estão grandes. Ó. Então, eu tô achando que aquele amendoim que a gente comprou no mercado não estavam bons. É. Eu acho. Mostra aqui, Simone. Aqui, olha só. Esses pés de mostarda foram de semente daqui. Ah, é verdade. Que produziram aqui. Isso aqui é a única escarola que tem. A gente chama de chicória. Mas a gente chama de escarola. Mas não compramos. Também tava aí. Não, não. Também foi muda daqui. Ó. Do plantio anterior. Uhum. Tá. Do plantio anterior. Ele grava mais essas coisas do que eu, tá, gente? Eu sou ruim de gravar da onde que veio as coisas. Vou botar as pessoas aqui. Então tá. Já nasceram alguns amendoins, ó. Aqui. Mais aqui, ó. Tem mais? Mentira. Cara, você é sortudo. Porque eu não sei como eu não cortei já que eu limpei isso aí. Esse é amendoim? Eu acho que começou... Esse é amendoim? Tem certeza? Absoluta, minha filha. Eu plantei isso quando criança. Só esse? É. Mas olha só. Começou a sair agora. Não vamos também... Mas não vai sair mais. Olha o tamanho que tá o bicho, gente. Começou a romper agora do chão. Não sei, não. Eu acho que não vai nascer mais. Acho melhor você trazer mais e plantar. Então esse aqui que a gente achava que era amendoim, não é? Não. Isso aí é soja mesmo. Não tinha ficado no chão. É soja que tinha ficado aqui. Não é amendoim. Foram só aqueles dali mesmo. Aqui um, né? Isso. E lá do outro lado, aqueles dois ou três lá. Eram quatro? Eu ranquei um sem querer, achando que era amado. Tá lá, olha. Vai molhar a beterraba. Deixar um pouquinho aqui agora, né? A gente passou a prantilha da dor fácil. Eu arrumei o mar ali. Pra plantar o que sobrou. Conseguiu? Uhum. Eu quero mostrar uma coisa aqui, gente. Olha. Aqui no Rio, não tem plantação. Eu acho, né? É. Teresópolis, Nova Friburgo. Tem. Tem sim. Pinhão. Pinhão. Eu fiz em casa. Uma delícia. Nós cozinhamos na panela de pressão com água. Uma delícia esse aqui. Nós pagamos, estava R$ 9,90 o quilo. Raramente você encontra isso aqui no mercado do Rio pra vender, né? Aqui eu não... Raramente. Acho que é a primeira vez que eu vi. É, mas no sul, né? De repente, Minas, São Paulo. Você acha que não? Eu não sei o que fazer com essas sementes aqui. Eu vi que uma, olha, tem uma pontinha. Eu acho que não está brotando. Eu não sei como é que funciona isso aqui. Mas eu tinha vontade de plantar. Mesmo que demore muito pra dar, né? Eu tinha vontade. Então, eu comi, né? Nós comemos, todo mundo. E eu guardei essa daqui. Não sei o que eu faço com ele. Está aqui guardado. Se vocês tiverem uma ideia, se tiver pinhão aí. Mesmo que demore muito pra dar, eu gostaria de ter pelo menos a muda, né? A planta, né? Mesmo que demore. Prontinho, olha. Deu esse canteiro todo aqui. Ainda deu um pedacinho lá do outro lado. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dessas beterrabas aqui. Eu acredito que vai dar certo porque aqui a terra é bem fofa. A gente está molhando do outro lado agora, olha. E está escurecendo tão rápido agora, né? É verdade. Aqui por volta de 5 e meia já está bem escuro já. Pois é. Mas está tudo certinho, né? Deu tempo aqui e ficou ótimo. Está tudo ótimo, né? Tá. Você vai levar um pouco de folha também, né? Vou levar. Daqui a pouco eu vou ter uma colhida aqui antes de ir embora. Tá. Deixa molhando aqui. É. Então, vamos lá. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto